Como é que foi estar por duas vezes fora do contato deles? Foi difícil? Foi não tão difícil, mas foi um pouquinho difícil. Só que não tão difícil porque eu sei que as crianças estão bem. Estão com o pai, não estão com alguém que não seja do seu próprio sangue ou responsável para eles. E fora isso estão com os avós, que fazem de tudo para os netos. O pai dos seus filhos, também no comunicado, fala de que a Jandira tinha danças e atitudes impróprias que uma casada não deve ter. Manuel. Eu não sei o que é isto, sinceramente. Eu também não sei. Só que uma coisa eu te digo. Mas teve danças e atitudes impróprias para uma senhora casada? Não. Ou para uma senhora? Não. Eu não sinto que eu tive isso. E é o que eu digo. Eu sou angolana, sou africana. Eu danço. Eu cresci a dançar. Ninguém pode me tirar isso. Ainda que tentem. Ainda que tentem. É a minha forma de ser feliz. É a minha forma de tudo que seja difícil na minha vida mandar para trás. Dançar e cantar. É a minha forma. Senão, não vou conseguir. Vai à frente das coisas. Então ninguém pode me tirar isso. Sem dança, sem cantar, não consigo. Não consigo. Não consigo. Foi essa a maneira que teve durante muitas vezes de espantar o sofrimento. Certo. E nós já falámos disso da outra vez. Já. Já. Nós estamos a falar aqui de uma... Há quanto tempo é que... Quantos anos leva esta relação? Mais ou menos. Desde 2018. 2018. Portanto, já lá vão cinco anos. Afaste o cabelo só e de microfone, por favor. Porque está aí a interferir. Muito obrigado. Nós também já vamos fazer o intervalo. Isto quer dizer, durante estes cinco anos, que as pessoas depois também se vão revelando ao longo da relação. Isto vai para os dois lados. Certo. Nós estamos a falar de um companheiro, pai dos seus filhos. Este companheiro castrava, este companheiro limitava. Vamos lá. Eu sei que não pode dizer tudo, até porque certamente poderia ser prejudicial. Mas, só pretendo saber isto. Você sempre cantou. Você sempre dançou. Alguma vez o pai dos seus filhos tentou que você não o fizesse? Algumas vezes, sim. São culturas diferentes, não é? Somos culturas diferentes. E também, idades diferentes. E para mim, a idade não é mais a idade. Não tem nada a ver com a idade. Porque quando eu conheci ele, eu sabia que ele era mais velho de mim. Mas era diferente, porque ele estava em Angola. E quando me conheceu, as mesmas coisas que eu usava, as mesmas danças que eu fazia, era feliz para ele, enquanto estava em Angola. Mas o que é que mudou? Vim para Portugal. É a opinião dos outros? Não sei se é a opinião dos outros. Mas antes de eu ter a rede social. Então, não é a opinião dos outros.